Lembra o dia, baby, que eu te encontrei Foi naquela sexta que eu me apaixonei Você tava tão linda, então pensei, vou chegar Demorou a ideia pra afirmar Vou tirar logo essa mina pra dançar Pois é com ela que eu quero ficar Depois que dançamos, meu mundo parou Não sei pra onde ir, sei lá pra onde vou Trocando várias ideias, o tempo passou Mas chegou a hora de eu marcar meu gol no rosto Um beijo eu pedi, ela olhou pra mim E começou a sorrir, então o rosto eu virei Naquela boca gostosa, um beijo longo eu dei Que maravilha foi aquela festa Achei a mina certa Quero ficar com você Eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Quero ficar com você Eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Agora é pra valer, seja o que Deus quiser Espero que você seja a minha mulher As estrelas lá do céu eu vou buscar Se preciso for só pra te amar Me dê sua mão, vem, vamos andar Deixar nossas pegadas na beira do mar Como é bom ficar com você A luz da lua até o amanhecer Lê do champanhe que a gente estourou Na nossa primeira noite de amor Aquele dia, sei lá, o mundo quis parar Mas o universo continuava a dançar Foi bom pra você, pra mim também foi O horizonte imenso, agora é só nós dois Quero ficar com você, eu vou dançar com você Quero ficar com você Eu vou dançar com você Quem quer de verdade, corre atrás Não se preocupa com nada, segue firme na paz Tô com ela na vida, seja como for Na alegria, na tristeza, é tudo pelo amor Aquela festa eu não vou esquecer Pois foi ali que encontrei você Dali pra frente minha vida mudou Da água pro vinho pra ser seu amor Vou chamar ela de novo pra dançar Tá tocando nossa música, vem cá Foi nessa música que tudo aconteceu Lembra dela, amor, só você e eu Coisa boa, querida, que me faz viver Essa canção que fiz foi pra você, baby Todos os casais também tem uma canção de amor Essa é pra você, minha pequena flor Quero ficar com você, eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Quero ficar com você, eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Quero ficar com você, quero ficar com você Quero ficar com você, eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Quero ficar com você, eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você Quero ficar com você, eu vou dançar com você Essa canção eu fiz só pra você